Música Boa noite meus amigos Outro detalhe do Kronos negativo São os comandos do banco Do lado direito aqui né Então são muito ruins Porque tem essa Esse descansa braço aqui Até o controle do Regulagem de altura do banco É aqui né Bom Ops O pessoal tá falando que esse Kronos foi depenado né Em relação As versões anteriores Eu li um comentário agora também Falando que o Falando que o O cara prefere o Kronos 1.8 Deixa eu ver o controle O cara prefere o Kronos 1.8 Precision Aquele 2021 do que 1.3 CVT Pessoal Sem condições Sei que é muito melhor de andar na cidade Na estrada É lógico Só pisando muito Que a situação muda de figura né Mas vamos falar um pouquinho Sobre o comportamento dele dinâmico Na cidade E vou mostrar com a câmera mais distante aí E eu que achei que tava gravando meus amigos Falei Falei do carro Falei tudo que vocês me perguntaram Agora me perdoem Mas eu vou tentar lembrar de algumas coisas Eu falei do modo esporte Que é bem violento na cidade Já tinha citado no vídeo anterior Bem violento Deixa o carro totalmente diferente na cidade Eu falei do consumo de combustível Que tá por volta de 7 km por litro de etanol na cidade Andando De forma natural com o carro Até dando os aceleros de vez em quando Que vocês sabem aí Sem visar economia de combustível E ar-condicionado ligado na maior parte do tempo Exceto hoje Nesse famigerado dia aqui Que do nada Abaixou a temperatura Vai saber o que que tá acontecendo aqui em São Paulo Capital Eu creio que é algo que tá acontecendo no Em tudo quanto é lugar né Me perguntaram Como é que é o desempenho dele Se o carro desempenha Performa bem Com mais pessoas a bordo Pessoal limitado Um motor 1.3 106 cavalos Câmbio CVT Ele faz a melhor coisa que ele poderia fazer com esse motor Tá A mesma coisa que eu digo em relação ao T270 Nós estamos falando de um motor 1.3 turbo Que anda muito Anda muito né Conseguiram extrair 185 cavalos de um motor 1.3 né A mesma coisa Então A mesma coisa aqui 1.3 106 cavalos Câmbio CVT Muito bem calibrado pro carro Deu vida nova ao carro Então Realmente Não há que Não tem como falar nada que Seja pejorativo aqui do carro Em relação ao motor E câmbio Outra coisa Me comentaram bastante Que o O Cronos Precision Foi depenado Que não tem mais paddle shifts Tinha 4 airbags Tinha um painel de TFT né Que não tem mais Mas mesmo assim pessoal Pra quem não teve a versão anterior Perto dos concorrentes Que estão cada vez mais defasados Tanto em tecnologia Talvez não em tecnologia Mas em itens de série também Aqui A questão mais importante Mesmo suprimida São os airbags né Poderia ter 4 ou 6 airbags Poderia investir no Cronos Porque é um carro que teria futuro É o que eu sempre digo Investiu na geometria da suspensão Algo na suspensão Não sei se é exatamente a geometria Algo na suspensão Que melhora o comportamento dinâmico dele na estrada Uma direção um pouco mais direta Regulagem de profundidade do volante Bancos em concha Com o melhor apoio lateral E só Entendeu Não tem mais o que fazer Dentro da proposta do carro Não dá pra ser perfeito Mas poderia ser muito melhor Mesmo assim Eu acho que ele tá superando As minhas expectativas Aqui durante o teste Estamos caminhando pro juízo final Exceto pela questão Do consumo de etanol na estrada No nosso circuito programado E o circuito rodoviário Também de gasolina né Vamos fazer aí as médias Pra ver quais virão né Mas o carro é muito silencioso De cabine Às vezes o motor Acaba atrapalhando aqui Um pouquinho Invadindo Ressoando aqui pra cabine Mas nem de perto Chega ao ponto Do barulho parecido com o do HB20 Eu só tô comparando Porque o HB20 Turbo TGDI Manual Que nós estamos testando aqui Tanto quanto o automático As versões automáticas Que testamos no passado Do sedã E do hatch Tem aquele barulhinho Do três cilindros Que incomoda bastante Aqui dentro Aqui não Aqui o barulho é Aceitável Pro nível Do carro né Já estamos chegando A bons 15.650 Quase 15.638 km E o carro Não apresentou Mais nenhuma intercorrência Exceto pela questão Dos faróis Que estavam piscando As luzes Todas do carro Na verdade Eram só as luzes externas E a luz interna Aqui né O painel O multimídia E tal Não apresentava Nenhuma inconsistência Mas é como eu tava dizendo O carro é bem completo Realmente Chama atenção aí Pelos itens de série Mesmo tendo sido Depenado E tinha rodas 17 Na versão Lá atrás né Na versão Precision 1.8 Mas esse conjunto Aqui de motor E câmbio É Mais do que suficiente Pro carro Levando em consideração A própria proposta né Então É lógico Que se você começar A dar pé No carro Andar muito forte Ele vai fazer Média de consumo Muito baixas Levando em consideração O CVT Que gira alto Quando você Requisita a potência Do carro Da pé E Também Pela baixa cilindrada Então carro de baixa cilindrada Pra economizar Você tem que Teoricamente Andar devagar né Andar com ele devagar Mas Outro fator De destaque Aqui que eu já falei Pra vocês É O Ele faz um apito Ele começa Quando começa Diminui a velocidade Abaixo dos 20 km por hora Ele começa a fazer Um barulhinho Assim Como se fosse Um turbo Enchendo Que é a realidade Do barulho Mas não é Na prática Um turbo né Mas Olha Eu estou gostando Bastante Está superando As minhas expectativas Inclusive Um outro rapaz Comentou Aí Nos últimos vídeos O seguinte Olha Estou em dúvida Entre o manual e o automático Porque o manual É aquele carro Mais esperto Tal Olha É lógico Que pra sair Com o carro Da inércia Com embreagem Você consegue Colocar o carro Onde você quiser Tal Mas em circuito rodoviário Levando em consideração Que o motor 1.3 É girador Ele é girador Ele gira até 6.500 giros Quando você coloca A tecla esporte Aqui Né E no manual É a mesma coisa Ele também gira 6.500 giros É Talvez seja desnecessário Pelo número de vezes Que você vai levar o carro A potência extrema dele Ou querer colocar o carro Em qualquer lugar Né No trânsito urbano Ou na estrada Dirigindo de forma esportiva Eu acho que a relação Custo-benefício Do Precision Automático É sensacional E pende pra ela Muitos outros fatores Tá Ainda vou Eu creio que vou me surpreender No teste de consumo rodoviário Porque Na época que eu testei o Drive 1.3 E o Precision Na verdade É O Precision 1.8 E Também testamos o 1.3 S-Design mecânico Também Ambos Os dois primeiros Têm 5 marchas E O Precision 1.8 O primeiro Na verdade Os motores 1.3 Tinha 5 marchas E 1.8 Tinha 6 marchas Com conversor de torque Todos não foram os melhores As referências melhores De consumo No Teste Programado No nosso circuito Programado Então não foram referências Longe de dizer Que não foram econômicos Não foram referências Mas É porque tem a referência Do HB20 Do Polo 1.0 Tal Três cilindros Que foram Foi muito além Dos 22 km por litro Se não me engano E ele E ele O Cronos Manual Fez médias De 17 km por litro De gasolina E eu cheguei Eu falei o tempo todo Lá Que a média Se dava A baixa A baixa média Uma média Não muito satisfatória Pelo circuito Ali que a gente roda Que os carros fazem 18 19 E tal Mas a média Não era muito boa Porque o câmbio Deixava o giro Do motor Bem alto O que não é o caso Aqui Como ele vai estar O CVT Vai estar Presente ali Certamente Nós vamos ter Surpresas De consumo Creio eu Tanto de etanol Quanto de gasolina Lembrando que aqui Não vamos usar O modo sequencial Tendo em vista Que No modo sequencial O giro Nesse Nesse CVT O giro Fica mais alto Do que O O giro Fica mais alto Do que quando Acoplado No drive Então você coloca No D Você coloca no D Ele fica Com giro X Quando você coloca No sequencial Em sétima Que são sete marchas Simuladas aqui Ele fica com giro Superior Ao giro Quando 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 em drive Estou chegando Aqui no escritório Esse horário da noite Vou pegar um documento E já já Voltamos E aquela vontade Só andar no Cronos E não andar no HB20 Só por conta do CVT E dessa tranquilidade Que é andar com ele Na cidade Essa suspensão Macia Ó Certamente Sem cinto Certamente Cronos na área Bom meus caros Mais um pouco aí De Cronos CVT ao subidão Cronos CVT 2023 Outra coisa que me pediram Para testar o 2024 Não sei se tem diferenças significativas Provavelmente depenaram Mais alguma coisa Que é o que Todos têm feito aí Todos as As Todos os testes têm feito E Todas as Fabricantes têm feito E muito obrigado Para você que veio até aqui Se inscreve Deixa o like Compartilha Até nossos próximos capítulos Fui Tchau 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 Tchau